E isso, salve galera, beleza? Mano Freck de volta, Mano Freck na área para mais um vídeo aqui de PES 2020 no canal. Pessoal, eu estou jogando aqui a demo, porque para a gente avaliar e fazer também a comparação com o jogo final. O pessoal está falando que mudou bastante aí da demo para o jogo final e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Vou fazer essa comparação, beleza galera? Estou jogando aqui a partir do online contra o adversário que está com o Boca Juniors e eu estou aqui de Bayern de Munique. Eu vou colocar aqui no estádio Nilsson Arena, verão bom, tá? Deixar aqui desse jeito, deixar o gramado aqui seco. Gostaria de saber o que é que está tão diferente, o que a galera está achando tão diferente aí. Será que eu vou conseguir ver alguma diferença? É o que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Então, dropa o like, se inscreve no canal para muito mais conteúdo. Eu já joguei várias partidas aqui no jogo final, tanto offline quanto online. Já joguei bastante, então já dá para fazer uma comparação aí, né mano? Já está com alguns dias que eu não jogava a demo, então vamos lá. É diferente, mano. Está ruim a conexão do rapaz lá, mas é diferente, mano. Do jeito, eu parei de jogar a demo, primeiramente eu parei de jogar a demo porque... Estava desse jeito aí, as conexões muito ruins e eu enfrento bastante argentino, né? Ele aqui, eu não sei se ele é argentino, ele está com o time do Boca. E a conexão está muito ruim. Isso indica que pode ser que ele esteja bastante longe, pode ser que ele esteja argentino. No jogo final... Nossa, mas nessa jogabilidade já é diferente mesmo, cara. Pelo menos comparando com o MyClub, né? Que é o modo de jogo que eu mais joguei. Já falo por quê. Comparando com o jogo final, eu não peguei nenhuma... Cara, eu joguei várias partidas online, eu não peguei nenhuma com lag. Nenhuma, cara. Nem no Match Day também, joguei bastante no Match Day, MyClub, Divisões Online. E não peguei tanto lag. E na demo aqui, vocês veem que tem bastante lag, ó. A diferença que eu estou achando, fluidez. A fluidez do jogo. Você joga na demo, jogue aí depois para vocês tirarem suas conclusões. É... Deixa eu tirar aqui. Parece um pouco mais com o PES 18, quando veio a versão final. Entendeu? Aqui na demo, eu sinto mais fluido. Mas também, cara, o MyClub é um modo de jogo à parte, né, cara? Dentro do PES. E realmente, assim... Tirando o lag, tá? Eu vejo o jogo mais fluido. Melhor. Consigo marcar melhor. Eu consigo... Se bem que... Tem muito lag aqui, né? E também ele está com o time mais inferior. Mas você percebe que ele joga muito. Joga bem no meu adversário aí. Mas é muito lag. Mas assim, já dá para a gente perceber, galera, que a fluidez nos movimentos dos jogadores é bem melhor. Pelo menos eu estou achando aqui. Outra coisa também com relação aos passes, né? Eu que estou errando passes aqui, né? Às vezes o jogador está mal posicionado e tal. Ele erra o passe normal. Só que eu percebi que no jogo final, cara, os passes estão tão estranhos, cara. Você erra muito. No pass 20, cara, você... Ai, não, amigo. No pass 20, você mira para o lado, tenta ir para o lado, só que vai muito torto. O passe vai muito torto, entendeu? Aqui, apesar do lag... Você... Você... Dá mais gosto de jogar, mano. No jogo final, realmente é diferente, velho. Realmente, eu estou falando pouco porque eu estou tentando concentrar aqui e ver os aspectos, mano. Eu acho que a fluidez melhor na demo, tá? O índice de erro de passe é menor. Beleza, galera. Então, essa daí foi a minha análise do jogo aí da demo comparado à versão final, beleza, pessoal? Então, essas aí foram as principais anotações que eu fiz, tá? A partida estava muito ruim, muito lag, eu acabei desconcentrando um pouco, né? Eu estava tentando fazer a análise ao mesmo tempo que eu estava fazendo a gameplay, então não é muito bom fazer isso. Mas, assim, o que eu pude perceber, primeiramente, é diferente. É. Não é tão diferente quanto uma versão do pass para outra versão, né? Se tratando de uma demo para uma versão final, não é tão diferente, mas a gente percebe sim, tá? Então, se vocês duvidam ainda, pega aí a sua demo, se você tiver baixado ainda, joga aí a demo. Depois que você tenha jogado a versão final, vocês vão perceber as mudanças, tá? É, principalmente, na fluidez, como eu peguei. Assim que eu peguei no controle, já percebi logo uma fluidez muito grande. É, dá para você driblar mais. Você tem mais liberdade para fazer o que você bem entende. Dá para pensar mais o jogo. Lembrando que isso daí é uma partida online, tá, galera? É, o índice de erro é reduzido no que se diz respeito aos passes. Mas, chutear o gol, eu não percebi tanta diferença. É, o domínio do jogador, né? Aquele primeiro toque, eu achei melhor. Mas, o que mais me impressionou mesmo foi a cadência de jogo. Embora, tendo esse lag aí muito ruim, né, cara? Estragou, zoada aí a gameplay por conta do lag. Mas, foi uma gameplay que, se não tivesse lag do jeito que estava, eu já estava aproveitando. Estava até gostando, mas o lag estragou um pouco. E, galera, o jogo final, ele é um pouco mais veloz. Mas, não tem muito tempo que... Você não tem muito o que pensar. Eu não estou falando apenas do MyClub. Eu falo também jogando as divisões. Joguei as divisões, joguei o Match Day. Então, tem sim uma diferença. Eu não acho que a diferença seja tão gritante. Mas, tem sim diferença. E, a gente só espera que nessa próxima DLC, eles tentem consertar, né? E voltar o mais parecido possível com o jogo aí da demo, tá? É injogável? Não é injogável, cara. Dá para a gente se divertir bastante. Mas, que a diferença, a diferença sim. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Dropa aquele like. Se inscreve no canal para mais conteúdo. Como eu sempre digo, humildade sempre. Tamo junto. Um salve, Ademar o Frank. Valeu!